Ao longo da vida, os seus vírus apanham infecções, como o vírus da gripe ou as bactérias causam pneumonia. Mas há evidência, por exemplo em ratinhos, que os vírus podem dar proteção contra bactérias. Será que as bactérias também podem dar proteção contra vírus? Muitas infecções são permanentes. Nos nossos intestinos vivem mais de mil tipos diferentes de bactérias. Embora o ocupamento de espaço, o número de bactérias que vivem em nós é maior do que o número de células humanas. As infecções não são sempre negativas. As bactérias dos nossos intestinos têm um papel benéfico e ajudam na digestão dos alimentos. E poderão as bactérias ter outras funções benéficas? Poderá uma bactéria, por exemplo, dar proteção contra vírus? Para estudar esta questão, usámos a mosca da fruta. Vamos imaginar que cada uma destas aldeias representa o corpo de uma mosca da fruta. Tal como a mosca da fruta, cada aldeia consome alimentos. E todos os seus habitantes se complementam, tornando a comunidade funcional. A única diferença entre estas duas aldeias é que uma tem um convá de um. Para identificar os mecanismos usados pela mosca da fruta para resistir a infecções com vírus, infectaram-se dois grupos de moscas da fruta. Um dos grupos não resistiu muito bem à infecção. A aldeia do cão mostrou maior resistência à infecção. Para descobrir porquê, trataram-se as moscas com antibióticos. As moscas da fruta que foram tratadas com antibióticos ficaram mais sensíveis ao vírus. Só que os antibióticos não matam vírus, matam bactérias. Logo, o que os resultados demonstram é que eliminando as bactérias, as moscas ficam mais sensíveis a vírus. Estava demonstrado que a presença de bactérias dava proteção contra o vírus. Tal como o cão protege a aldeia contra o lobo. Em troca, a aldeia alimenta a bactéria. Foi a primeira vez que se descobriu uma infecção com bactérias a dar proteção contra o vírus. A bactéria em questão chama-se volbáquia e é uma infecção permanente muito comum em insetos. A proteção que oferece contra vírus pode ser uma das razões porque esta bactéria é tão bem-sucedida. Em conclusão, uma bactéria pode servir de escudo antivírus. Música 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 Música